E aí pessoal, mais uma vez estou aqui para falar sobre filmes. Esse filme já passou um pouco o time aí, entendeu? Vocês desculpem se eu estiver falando alto, é porque eu não tenho um microfone de lapela e também não tenho nenhum microfone ambiente profissional. Estou tentando falar aqui no microfone embutido do notebook, então eu tenho que falar mais próximo da câmera, entendeu? Falar alto. O filme em questão é este aqui, A Freira. Vocês aí que gostam de terror devem ter assistido. Quem não assistiu ainda e gosta de terror, assista. Esse filme aqui, A Freira, é um filme muito bom. Já tem uns meses aí que eu assisti. É um filme bom. A gente acha que é mais do mesmo, que não vai ser surpreendido. É a gatinha aqui embaixo mexendo nos negócios. Não vai ser surpreendido, mas é um filme bom. Tem vários momentos que junta aquele ápice de suspense entre a ação do terror e a música de fundo. Deixa você assim bem, se estiver de madrugada, no escuro, dependendo do ambiente, dá aquele susto. E o último que eu vi assim, nesse toque aí, de caixa, foi A Mulher de Preto. Aí já é um outro filme, depois de uma outra, lá no começo. Esse filme já tem bem mais tempo, anos atrás. Mas dá bastante medo também. Agora, esse filme aqui, A Freira, para quem gosta de terror, é um filme que tem lógica. Ele tem começo, meio e fim com lógica. Não é aqueles filmes que você assiste o filme todo, o filme vai até bem. Aí depois, chega no final, você fala, puta merda, perdi mais de uma hora assistindo uma porcaria. Não, esse filme tem lógica. Ele conta o porquê do local em questão ser considerado amaldiçoado. Conta que começa lá, em idos da Segunda Guerra Mundial, né? O porquê desencadeou aquela força. E aí, mostra como essa força maligna chegou até os nossos dias, né? Até os dias de hoje. Vale a pena ver. A atriz que faz A Freira, a noviça, é bonita. Eu não lembro aqui o nome dela. Deixa eu ver aqui. É, não dá pra ler aqui, porque tá bem pequenininho aqui. E também, não tá, não tô achando aqui, parece que tá aí em russo. O DVD, é um DVD, formato DVD bom, normal, mas é pirateixo, né? Então, não tá aqui atrás em letra, não tá com português aqui na frente. Ele fala que é o último capítulo de Invocação do Mal, eu não sei porque eu não acompanhei todas as Invocações do Mal. Mas, o filme tem suspensa, ação, terror, tem aquela lógica. A Freira em questão, a noviça, é bonita, né? Tem o herói do filme, como sempre, tem aquelas bobagens que você vê que acontecem, como todo filme de terror, a pessoa sabe que ali é perigoso, as pessoas sabem que é muito difícil escapar dali e ainda se separam, né? Isso aí tem, tem, é básico. As pessoas se separam e aí acontece mais merda. Tem aqueles pesadelos que você acha que é pesadelo e, na verdade, é real, né? E vale a pena, né? Mas é daqueles filmes que você tem que prestar bem atenção pra não perder o fio da meada. É um filme bom, eu gostei. Assistam, deem aí a sua análise, né? O seu voto. E quem gostar, quem quiser, aí eu vou sortear aqui no canal um kit desse filme, tá? De mídia desse filme. Não o DVD, o DVD com filme não vou sortear. Mas vou sortear aqui, ó, só um momento. Os itens... Os itens do filme. Ó, eu vou sortear aqui. Esse adesivo. Que é um adesivo que você coloca aqui, ó. Aqui é um adesivo 3M. Você retira aqui atrás o dupla face. Dobra, coloca pendurado aonde você quiser. Entendeu? Aqui, ó. Esse é um item. O segundo item é o stopper. Esse stopper, ele tem um adesivo aqui, ó. Também. Dupla face. Isso aqui vai na parede ou na superfície, onde você quiser. Ele fica assim, ó. Entendeu? De lado. Dos dois lados. É a coisa linda aí, ó. A parte de baixo é o rosto da noviça. E em cima é a freira amaldiçoada. Ou o demônio que aparece como uma freira. Aqui eu tenho um pôster também. Oficial de divulgação. Esse pôster, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o pôster. Atrás aí tem uns adesivos aqui, ó. Mas, aliás, esse aqui não tem. Achei que tinha. Não tem. Você coloca do jeito que você quiser. Se você tiver coragem de colocar isso na sua parede, né? Eu não quero ver a cara dessa coisa horrorosa todo dia aí. E aqui tem um cubo pôster também que faz parte do kit. Agora, só que eu envio isso, né? Se eu fizer o sorteio, se as pessoas aí, os inscritos, participarem, eu faço um sorteio, né? Marco o dia. Só que o envio não é por minha conta. Eu envio pra pessoa receber e pagar no recebimento da postagem. Ok? Ou então, se a pessoa preferir mais agilidade, pagar aí pelo menos o envio. Aqui, ó. É um cubo pôster. Esse cubo pôster você não encontra em quase lugar nenhum. Aqui, ó. Aqui eu abro, tá? São seis lados. Ele forma um cubo que você pode pendurar. Você pode colocar em cima da estante, do armário, no canto da sala. Cinco desses aqui, você faz um totem grande. Só um momento. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Isso aqui, ó. Se eu faço isso... Ele vai tipo um cubo. 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 É isso aí Isso aqui Ele fecha Essas abas Essas abas aqui Elas são dobradas Que são encaixadas Aqui Essas abas aqui Essas abas Que eu chamo de abas macho Elas doblam e encaixam Do outro lado Onde tem conexão Ou as abas Encaixam fêmea Aqui Aqui Você dobra E tem As pequenas aberturas Você tem que tomar cuidado Para não rasgar Essas aberturas É onde vão Os encaixes Que eu mostrei primeiro Para montar o cubo Então pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Como sempre Pode ter alguns spoilers Mas Eu não falo muito Não entro muito em questão de roteiro Os atores em si Eu achei A encenação básica Dos atores Porém o filme é bom Dentro do que se propõe Dá até uma Merece até uma continuação Essa é a minha opinião Então Até a próxima É água Poderia ser outra coisa Poderia ser Um vinho Poderia ser Uma cerveja Mas é água A caneca Veio lá do castelo Do filme Até mais então Até a próxima